Javity, calma, 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 essa é mais uma do DJ pro no prato, tá? É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje, e o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandra que hoje tem close, várias fotos pra tu tirar Então vem, então vem, com a xereca pro trem Que assim eu passo mal, tu vai gozar, puçando no parafá Então vem, então vem, com a xereca pro trem Que assim eu passo mal, tu vai gozar, puçando no parafá Vou por calma, doutorugo, que dá o que você quer? Randandandandão vai no chão, randandandão vai no chão Doutorugo te pega a bolada de fates e corta cima do colchão Doutorugo te pega a bolada de fates e corta cima do colchão Vai gostosinha com a xerequinha, vem, gostosinha com a xereca O corugo vai gostar, o corugo vai gostar, a tropa vai gostar Vai gostosinha com a xereca, o corugo vai gostar, o corugo vai gostar, a tropa vai gostar Não vai patrocinar, só pra te vir sentar, como cê tá na caia Here I am